Olá, tudo bem? Aqui é o professor Luiz Fernando Cozo Lemos. Eu sou professor do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. Também sou coordenador do Núcleo de Implementação da Excelência Esportiva e Manutenção da Saúde, o NIEMES, da nossa instituição. Bem, estamos vivendo um momento diferente, em meio a uma pandemia. Em meio a tudo isso, temos que pensar em nos manter ativos. Mas como nos mantermos ativos em casa, em meio ao isolamento social, distanciamento social? E também sabemos que o exercício físico é de extremo importante. A importância do exercício físico, por exemplo, a diminuição de riscos de doenças cardiovasculares, aumento do nosso trabalho, do nosso sistema imunológico, muito importante neste momento. A diminuição da nossa gordura corporal e aumento, por sua vez, da nossa massa magra, nossa massa muscular, também importante. Está relacionado também ao exercício físico, ao aumento da nossa qualidade de vida, autoestima, qualidade de sono, aumento da nossa densidade óssea, a diminuição de estresse, também regula questões da pressão arterial. Enfim, é extremamente importante que nós venhamos a nos manter ativos. Mas como nos manter ativos estando em casa? Por vezes, a população já é sedentária, é um problema de saúde pública, sendo que hoje 46% da população brasileira é considerada sedentária, mesmo antes da pandemia. Imagina agora as pessoas em casa. Assim, precisamos pensar estratégias para minimizar essa situação de sedentarismo, para tentar fazer com que as pessoas se movam e façam alguma coisa, alguma atividade em casa com segurança e possam não ter os prejuízos da pandemia aumentados ainda mais. Porque a pandemia, além de nos afetar fisicamente, ela acaba nos afetando questões sociais, cognitivas, questões afetivas, questões psicológicas, a gente somente em um ambiente ou muito pouco convivendo com as outras pessoas. Além disso, a gente se alimenta, às vezes, com ansiedade de forma inadequada, um balanço nutricional equivocado, positivo, comendo mais do que necessita. Então, tudo isso vai levar a situações de prejuízo, se a gente ficar em casa e não tiver algumas alternativas, como um exercício físico. Podendo ter prejuízo, como eu já falei, aumentando o estresse, ansiedade, tristeza, dormindo mal, humor estando ruim, uma alimentação, a gente já falou ruim, aumento da obesidade, comorbidades associadas. Pensando em tudo isso, nós estamos planejando, através de vídeos, prescrever ou orientar ou mostrar possibilidades de exercício e de se manter ativo em casa. Então, ao longo dos próximos programas, dos próximos vídeos, a gente quer mostrar para o público de casa que é possível fazer atividades e essas atividades de forma bem simples e com segurança. Claro que limitando a cada um a sua individualidade, pensando que alguns têm mais idade, alguns têm menos idade, alguns têm algumas possíveis lesões ou não e situações de, por exemplo, hipertensão, pessoas podem estar grávidas, obesidade. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, certo? Então, esse foi o primeiro vídeo e logo em seguida, nós teremos, na nossa programação, ter mais atividades, certo? Um grande abraço a todos. Aqui quem falou, então, foi o professor Luiz Fernando Cozo Lemos. Até mais! E aí E aí E aí Obrigado.